A decisão está em nossas mãos e ela está na mão de cada um. Embora você que é jovem, que é filho, você tenha recebido uma influência espiritual dos seus pais ou de outros, mas a sua decisão, a sua atitude também é ela que em última análise vai determinar se nós seremos ou não membros da grande multidão. Portanto, o que é que nós devemos fazer? Devemos, de fato, estar agindo de uma forma que deixe claro para outros e para Jeová que nós queremos sobreviver. Veja que nós, ao olharmos pela lente da palavra dEle, nós entendemos tudo o que Ele vai fazer. Veja que tem pessoas que fazem a oração do Pai Nosso e oram pedindo pela vinda do Reino de Deus. Mas, ela entende, de fato, o que é esse reino? Ela entende que esse reino irá governar a terra? Que Jeová irá destruir os governos humanos e irá substituir? Veja se não é isso que diz Daniel 2,44. Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz assim. Nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos e somente ele permanecerá para sempre. Viram? O reino de Deus vai esliuçar com todos os reinos que aí estão. Todos os governos, todos os sistemas governos do Brasil, do mundo, serão destruídos por Jeová, serão substituídos pelo reino de Deus.